Para fazer lasanha, você precisará dos seguintes ingredientes. Massa de lasanha, pré-cozida ou fresca. Molho de tomate. Carne moída, ou outro recheio de sua preferência, como frango desfiado ou vegetais. Queijo mussarela ralado. Queijo parmesão ralado. Sal e pimenta a gosto. Aqui está uma receita básica de lasanha. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Em uma panela grande, refogue a carne moída em fogo médio-alto até que esteja cozido. Adicione o molho de tomate e tempere com sal e pimenta a gosto. Deixe cozinhar alguns minutos. Em uma assadeira, coloque uma camada de massa de lasanha. Cubra com uma camada do molho de carne e uma camada de queijo mussarela ralado. Repita as camadas até que todos os ingredientes sejam usados, terminando com uma camada de queijo mussarela. Polvilhe o queijo parmesão ralado por cima da lasanha. Cubra a assadeira com papel alumínio e leve ao forno por cerca de 30 minutos. Retire o papel alumínio e deixe a lasanha assar por mais 10, 15 minutos, ou até que o queijo fique dourado e borbulhante. Retire do forno e deixe aguardar alguns minutos antes de servir. E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal. Abaixo na descrição tem nossas redes sociais. Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo. Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.